Olha, continua sendo investigada a autoria do assassinato registrado neste domingo na zona rural de Governador Valadares. De acordo com a perícia, 20 perfurações foram encontradas no corpo de Lucas José de Sena, de 39 anos. O Miguel Bras chega com detalhes. É, Miguel, a violência na zona rural de Valadares, né, Miguel? Boa tarde pra você, meu amigo. Excelente semana pra gente. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Uma semana abençoada pra todos nós. Olha só a escalada de violência aqui na nossa região. Não para, viu? Mas, acerca deste caso, aqui na zona rural da cidade, a polícia civil trabalha com uma linha de investigação. A polícia apura-se um desentendimento que a vítima teve com outra pessoa há algumas semanas foi a causa deste assassinato. No entanto, policiais militares foram até a residência da pessoa envolvida nessa discussão. Ela confirmou que realmente discutiu com Lucas José e narra no boletim de ocorrência que a vítima teria dado um tapa no rosto desta pessoa. Só que os parentes desta pessoa envolvida teriam ficado insatisfeitos. Pois bem, Nico, uma testemunha contou para a PM que uma pessoa armada e encapuzada invadiu a residência onde Lucas estava e atirou contra ele, sem falar nada. Após os disparos, esta pessoa fugiu. A perícia da polícia civil fez todos os trabalhos, recolheu pelo menos 20 cápsulas deflagradas e constatou 20 perfurações no corpo de Lucas. Após todos os trabalhos regulares, o corpo dele foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. No entanto, ninguém suspeito desse crime ainda foi preso. Mas a polícia trabalha para identificar quem é o responsável e se realmente esse desentendimento foi a motivação do crime. E o boletim de ocorrência ainda traz outra informação de que a vítima possuía alguns registros criminais. Este caso aconteceu ontem no córrego do Bernardo II, zona rural de Valadares. Nico, eu estou até reconhecendo ali, parece que é nas proximidades da escola, né, Bebiano? Ali, no Bernardo II, né? A violência está para todo lado, né, gente? Misericórdia. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Depois você volta aqui no Balan Geral. Obrigado. Obrigado.